Bora pro vídeo streamers trabalhando pela primeira vez na vida Da... Dale Dawson S... S... Flyers É esse nome aí Vídeo de streamer Essa tela aqui Claro, olha esse trabalho incrível que tava sendo feito Gente, o que que pesa mais? Um quilo de algodão ou um quilo de pedra? Nunca ouvi uma reunião É, eu tô achando essa movimentação muito suspeita, sabia? O que você tá fazendo aqui na empresa? Irmão, eu só quero ir pra casa Eu só trabalhei o dia inteiro, eu não sou reconhecido Você tá entendendo? Não, você quer ir pra casa, é isso que você tá me dizendo É isso que você tá me dizendo Eu não sou reconhecido Gente, ainda bem que eu sentei, nossa, tô cansado Tudo bem, gente, eu tava conversando aqui com o senhor Dino Ele virou pra mim e falou Ai, eu quero muito ir pra casa Eu não aguento mais estar aqui nesse lugar Eu não aguento mais ficar vivo Então assim, Caminho Eu não sei se pra vocês faz algum sentido Mas se o cara quer ir embora, a gente tem que deixar ele poder voar É isso, manda esse cara ir embora Cara, pior que é igualzinho o The Office mesmo, mano Caramba, é um jogo onde você trabalha numa empresa Muito foda, cara O jogo inspirado em The Office Muito foda, caralho Dentro do meu computador Enquanto no meu celular aqui Chegou a notificação do Gmail falando que eu recebi um vírus E o cara ainda tem coragem de sair fumando de dentro da minha própria sala Senhor Dino, é com todo o respeito do mundo Que eu demito o senhor por justiça Ah, pode ter ninguém Nunca vai ter ninguém bom como eu Meu Deus do céu Vai fumar um zinho, acender um Acender um na sua sala, cara Eu vou ter que falar Você tá brincando, né Dino, por favor, gente, eu não aguento mais essa empresa Gente, assim, eu tô de saco cheio, eu tô cansado Agora sou eu que tô querendo ir pra casa, tá bom? Assim, não tem cabimento O senhor Dino sai de dentro do meu computador Enquanto no meu celular aqui Chegou a notificação do Gmail falando que eu recebi um vírus E o cara ainda tem coragem de sair fumando E era ele, não Senta aqui na cadeirinha, por favor Agora O pé é gênico, né Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pro Galaxy Em poucos segundos, assim, ó Um, dois, eu quero que você me responda Qual a tarefa que você tem pra fazer agora? Aí Ai, se você tá, eu não jogo mais Acho que eu não sei Ah, ele vinha Fica, mano Ai, meu Deus, não vou dançar Desculpa, gerente, eu não resisto a essa música É a minha música favorita, cara Tá, mano, eu tenho que ficar de olho no trabalho deles, né Não, 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 não Estão trabalhando a música É a minha música favorita, eu não consigo, não resisto, cara Eu fui promovido Eu fui promovido, eu fui promovido, eu tô muito feliz Trazendo alegria pro escritório Eu promovi ele Claro, olha esse trabalho incrível que tava sendo feito Tá, mulher, hein Tem boca Eu sei que foi você E outra vez quando pegaram o meu mouse Então por isso que eu fiquei Tão ligando pra mim Tão ligando pra mim Tão ligando pra mim, não Eu acho que eu tô ligando pra você mesmo Tá chamando a sua mesa É Alô Alô, tudo bem? Oi Quem que é? Aqui é o seu colega de trabalho da mesa da frente Queria pedir pra você falar um pouquinho mais baixo Tô trabalhando aqui Eu não tava falando nada É Então mantém Tá bom Tá bom Dá lê, tchau, tchau Mantenha assim, tá? Ó, o Galo está me ligando de novo Eu infectei meu próprio computador Gente, meu PC foi infectado Meu PC foi infectado, chama o gerente E esse disquete de vírus na sua mão Como assim? Foi infectado por você? Gerente! O Alan infectou o próprio PC, bebê O Alan infectou o próprio PC, bebê O Alan infectou o próprio PC Como que é infecto? Ele infectou o próprio computador Vou ser bem sincero com vocês, tá? Agora não vai ter defesa de ninguém Aqui, ó A última Todos conseguem ler aqui pra mim? Infectando o computador de um colega de trabalho com vírus Eu só vi uma pessoa infectando o próprio computador Pra mim, isso só pode ser coisa de um fanfarrão Então, se não 10 segundos Se não, eu já vou te mandar embora, tá bom? Pode falar Meu Deus Mas, seu gerente, eu tenho Vai, seu gerente Meu Deus Boa, seu gerente Muito legal Eu quero, eu quero, eu quero ser a minha sair Pode continuar, pode sair Bom trabalho O cara me chamou de panfarrão Alô Com licença aqui Eu tô desde as 5h45 da manhã Mandando foto, vídeo No seu privado, seu Armando Mostra a minha situação Porque hoje eu não fui trabalhar O senhor conhece Belfort Rojo quando chove, seu Armando? Não conheço, não E fala pra todo mundo ouvir Que eu sou um funcionário preguiçoso Que tenho medo de pegar a chuva Esse áudio é muito bom É o Armando Que isso? Choveu pra... Que em Belfort Rojo, seu filho é da puta Isso é do jogo? Isso é do jogo? Não, mas esse áudio é do próprio jogo Ou alguém botou no telefone pra ele ouvir Tipo, pra ele atender Alguém colocou Pô, que da hora Gênio demais Devia estar no jogo Eu já apertei Aí, chegou Bom dia A roquinha dele Não Trancado Tá tudo trancado Tem uns pedaços Que gato, mano Tá ouvindo os trancados aqui dentro Não consigo te ouvir Não tá dando pra ouvir Não tá dando pra ouvir Eu vou chamar o gerente Que filho da puta O que que tá acontecendo aqui? Você não tá promovendo ele não, né? Larguei no chão Não, eu tô fazendo o meu serviço O senhor é um dedo duro, safado Que não sabe trabalhar Filho, eu já acabei todas as minhas tarefas Você tá fazendo o quê? Hã? Tô terminando o meu agora É, porque você é lento Eu já sou um trabalhador exemplar Pelo amor de Deus Oi, chefe Tudo bom? Vai me promover? Cara, eu tava protestando, mano É verdade Eu tava protestando contra a minha demissão injusta, ué Entendi Eu vejo que tá preso ainda Eu tô preso, caralho Abre a porta Por favor, como que abre a porta? Coitado O Robin X tá... Abre a porta Gente, abre a porta Cláudio, abre essa porta Pelo amor de Deus Eu tô preso aqui Nisso da partida Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta Graças a Deus, velho Eu tô aqui A partida inteira Mano Mano Pra quem que era o gerente de GDO? Muitas pessoas foram Que vacilo Cara Tem que fazer clipes muito foda Filho, tá maluco Obrigado por salvar aqui Beijo destrancado O jogo inteiro, coitado Mano Peripérsios do Alan Pegar pra ver mais vídeos do TKZ Tem que ficar mais ativo TKZ Só 3 vídeos Por mês Tem que postar 30 Que isso, é muito bom Legal a ideia do jogo Você trabalhar no The Office Causar o caos Com os outros funcionários Ser demitido e ser promovido Kátia cobrando os outros Vai ter que cobrar, né? Mas vê que você digitou Kátia com K Então automaticamente não sou eu Eu só estou pedindo mais conteúdo É, foi, é Mas é isso Deixa o like Se inscreve Quer mais vídeos Comenta aí embaixo Outros vídeos legais E me segue Kátia Flávia Segue lá E deixa o like, hein? Deixa o like, deixa o like Deixa o like Kátia Flávia O que é um dos? Deixa o like